Ontem te encontrei Você estava tão bonita Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz pra quê? Morzão! Você pode ter o... É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Boa, se tô te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Tua respiração Desculpa, sei que tô quebrando Nosso juramento Sei que existe outro no teu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Que estou morrendo Tanta saudade Tanta saudade Rolou, Belo Horizonte Mão pra cima do céu Sinta Eu sei teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que a gente são tão frios As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor Quem gostou Bota a mão pra cima E faz muito barulho BH Aquele sujeito Que você jamais vai esquecer Sua Jô Quem? Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória Do que adianta tomar todas o fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer Vocês! Esse lado Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com... Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Quando se tocar Que não tem volta E aí vai lembrar Se olhar no espelho Seguir para alguém pra dizer que te ama Vejo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com... Aquele sujeito O que adianta apagar Meu Número da agenda Muito obrigado, São Paulo! Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores Me declamo teu nome Mesmo meu Deus me trai Diz que é o seu telefone É minha cara, mudei minha cara O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Você não devia dizer, mas eu disse Me perdoa Nem que eu queria encontrá-la Que sorriu numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos pra amor E choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas portanto eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Tudo Daquele momento até hoje esperei Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Quem gostou faz muito barulho BH Nossa história é longa Mas eu resolvi Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Lá em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se encontrar Se amar Pena aí Sempre com o conforto E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa E mais um E mais um resumir Perguntas sem respostas Te respondo sim Entrada sem saída Do meu coração Depois de feitiçado Saio da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Sempre com o conforto E depois sai o conforto Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto De enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer E fora do comum Não posso te esquecer Muito obrigado Chuva no telhado Vento no portão Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Jura Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Desse meu desejo Vê se não demora muito Pega logo teu carinho Tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando, quando você chegar Tira a calcinha molhada Quero ser a toalha Quando você chegar Vê da saudade sair Vai trovejar, vai cair Um demoral De amor Tire seus olhos dos meus Ficou em mim Um adeus E deixou esse medo De amar Eu já amei Uma vez e senti Força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Você é lindo Tem tudo aquilo que um homem procura Não olha assim Não olha assim Porque eu peço capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu até tô dando uns beijos Confesso que tá sendo massa A minha boca amanheceu Com o gosto de outras bocas E o restinho de ressaca Tem novidade no direct Eu tô quase dando reset Eu tô pertinho de ficar igual você Meter o louco igual se mete Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando Quando tento tirar a roupa De alguém Não consigo Só despeixo That's all Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado Eu tô corrava com ciúme Sei lá Ou a inveja dos rolês Será? Porque eu não consigo te copiar Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado Eu tô corrava com ciúme Sei lá Ou a inveja dos rolês Será? Porque eu não consigo te copiar Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando Quando tento tirar a roupa De alguém Não consigo Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado Eu tô corrava com ciúme Sei lá Ou a inveja dos rolês Será? Porque eu não consigo te copiar Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um pobre Coitado 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 Eu tô corrava com ciúme Sei lá Ou a inveja dos rolês Sei lá Porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar Quem gostou Faz bem do barulho Bebezada Eu já não sei mais o que faço com o meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tempo for gerou me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Fim por pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer Vem E se eu me entregar Será que vai rolar? Doente, apaixonada E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Olha que bacana Se lá em cima já Meu coração apaixonado Espero que essa paixão Nunca me deixe em mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Eu não tenho mais o que eu vou Meu coração apaixonado Atormentado E não o seu escravo Eu sou o seu amor Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor Espero que essa paixão Entre embaixador e São Paulo E não acabe nunca mais Se não há Deus Tchau, tchau Mais essa aqui, mais essa Esse cabelo cor de ouro Que me deixava Nunca pensei que um dia Se eu fosse ser assim Você chegou sem dizer nada Tomou conta de mim E antes de você chegar Só tinha suridão Somente marcas e feridas No meu coração Amor, amor, você é tudo que eu preciso Amor, você é tudo que eu preciso Amor, amor, você é tudo que eu preciso Esse cabelo cor de ouro Que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios Eu não sei mais ver minha vida Sem você por perto Amor, amor, você é tudo que eu preciso Amor, amor, você é tudo que eu preciso Amor, você é tudo que eu preciso A vida é um deserto Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Vem São Paulo, vocês! Eu não tô feliz Menos um casal Então, quem doer Vou sofrer Vou sofrer, mas não vou recair Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas já você vai precisar Vamos lá Toma quem doer Vamos lá Que lindo Toma quem doer Eu vou sofrer, mas já você vai precisar Eu vou sofrer, mas já você vai precisar Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas já você vai precisar Que eu saí Ah, 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 ah Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E num acorde doce da guitarra Tocar as notas dos meus pensamentos Em cada verso traduzir as fibras dos meus sentimentos Que estou apaixonado E esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em noite Quero sair contigo em noite em lua larada Dois adolescentes e na madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do seu sorriso o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Senha Meu lar é você 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 Minha vida e meu mundo Minha vida e meu mundo Nosso amor foi tão profundo Impossível Eu ia esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Estou pensando em te escrever Voltem que eu te quero Em luz Existir Neon Hoje eu me encontrei no carro Minhas lágrimas Minhas lágrimas morreram Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Um braço no céu Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motor E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você De motel De motel Quem gostou faz muito valor aí Eu não existo sem você 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 Mas eu não existo sem você Pena que toda vez A gente faz amor E eu não existo sem você E eu não existo sem você Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Ela tem um jeito lindo de me olhar Os olhos Deixa louco Loucuras de amor Ela tem um jeito lindo de tocar O cantor Que me deixa Vem cá Um louco sonhador O Júnior Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como Vem cá Vem cá Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Porque ela é demais, quando beijos e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais, quando beija minha boca e se entrega namora, ela é demais, quando beija minha boca e se entrega a espelha e se entrega notificada Uma das leis, ela é demais, quando beija minha boca, uma feita não se entrega para ele, e até a sua vez Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal